E aí pessoal, estou aqui no bairro Buritis, na avenida Professor Mário Werneck, que começou a ter uma série de recapeamentos para corrigir os problemas que a gente está visualizando. Infelizmente, esse asfalto já está há muito tempo ficando todo craquelado. Em 2018, foi feita uma reconstrução naquela parte ali próxima do Parque Ajopo e Sobrinho, mas esse trecho aqui não tinha recebido manutenção. Nós fizemos uma destinação de um milhão de reais de verbas orçamentárias de 2023, que agora estão sendo usadas para fazer todas essas manutenções. Mas o mais importante, primeiro é o quarteirão da Engenheira Luizu Rocha até a Doutor Célio de Andrade. Por quê? Porque é o lugar onde tem o maior índice de abertura de chamados de tapa-buraco. Então, por isso é tão importante que todos continuem sempre notificando os buracos para que a gente possa fazer a manutenção adequada. Estamos lutando para que o bairro seja todo asfaltado. E vou mostrar para vocês todos os asfaltamentos que já foram feitos desde 2018, assim como também tudo o que já está planejado no orçamento para que a Prefeitura execute. Agora é a Prefeitura e seus secretários entrarem em campo para que possa entregar para o Buritis aquilo que ele sempre lutou. Então, vamos nessa, porque agora a nossa região tem voz. Grande abraço! Prefeitura e seus secretários.